Com direito a beca e capelo, 57 participantes do projeto de extensão subiram ao palco para receberem seus certificados de participação e homenagens. O auditório do Campus Botânico estava lotado com familiares, professores, servidores técnicos administrativos e estudantes. Na cerimônia estavam presentes o reitor Ricardo Marcelo Fonseca, a coordenadora do projeto Adélia Jumbus Alves e a vice Tayuane Martini. Esse é um dos projetos de extensão que eu considero um dos mais valiosos da Universidade Federal do Paraná. Se aproximar dos idosos, como faz com tanto êxito a Universidade Aberta à Maturidade, é uma ação de inclusão da nossa universidade como poucos. E o fato desse auditório aqui das Sociais Aplicadas estar lotado nesse momento com essa alegria dos formados e formadas, como também dos seus familiares aqui, mostra que nós temos que continuar com esse projeto de sucesso. É sempre muito relevante toda essa troca. Além da troca, a gente também valoriza muito o relacionamento intergeracional, que é trazer pessoas com uma idade diferente, não público de super adultos, pessoas envelhecentes ou já pessoas mais idosas, para estar trabalhando em conjunto com pessoas tão jovens, ainda no seu início de experiência profissional. Então, essa troca, essa possibilidade de interação faz toda a diferença. A importância se deve muito porque a própria universidade só foi construída, ela só existe por causa da comunidade externa. São as pessoas de fora que bancam a gente aqui e a gente tem que devolver para essa universidade e devolver com cultura, com educação. Eu acho que é a melhor forma e é assim que esse projeto quer devolver para a comunidade todo o investimento que foi feito na gente. O projeto existe desde 2012 e é voltado para pessoas com mais de 60 anos. Durante um ano, eles participaram de palestras e atividades sobre temas como inclusão digital, direito e saúde do idoso, atividades corporais e arte e cultura. Tudo com o objetivo de valorizar e melhorar a qualidade de vida da terceira idade. Tendemos que ser idoso merecer, respeito, ter amor e reconhecimento por tudo o que fizemos e contamos ao longo da nossa jornada. Saber que ainda há tempo para aprender e ensinar. Olhar para o céu e saber que o amanhã existe e pode ser tão bom ou melhor que hoje. Podem ter a certeza de que saímos com a firmeza de que a cada dia podemos recomeçar. A cada dia que nasce, estamos prontos para ser mais felizes. Saber envelhecer é uma árvore, a nossa árvore. A solenidade contou também com a apresentação Baile de Fitas, do grupo Envelhecendo, outro projeto de extensão da UFPR para a valorização dos idosos. A Universidade Aberta da Maturidade abre novas inscrições todos os anos, com encontros duas vezes por semana.